E no 4652 do Cantor Cristão, Decisão Abra o seu Cantor Cristão e no 452, denovemos o nome do Senhor E no 4652 do Cantor Cristão e no 452, denovemos o nome do Senhor Tudo abandonando, Pai Jesus seguir Encarando tudo, quanto possa vir E ainda em Cristo ao lado, sempre quero andar Quem quer nos ajudar, dos outros a chamar Pela Tua graça, pelo Teu amor Vem nos ao Teu lado, somos o Senhor Não ambicionando, glória ou poder Exeguemos firmes para combater Que o amor de Cristo, logo a conhecer E ainda em Cristo ao lado, sempre quero andar Quem quer nos ajudar, dos outros a chamar Pela Tua graça, pelo Teu amor Vemos ao Teu lado, somos o Senhor O Senhor Não com ouro e prata Ó Jesus Senhor Fomos redimidos Fomos redimidos Pela Tua graça, pelo Teu amor 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 Pela Tua graça, pelo Teu Change Pela Tua graça, pelo Teu amor Pela Tua igreja, por Deus Vemos ao teu lado, somos teu Senhor.